A gente tem três tipos de formação de município. Um, que é a formação privada, como alta floresta. É uma área de transição entre o cerrado e a floresta da Amazônia. Então, eu fico muito orgulhoso, porque na faculdade os professores falam da Amazônia e eu moro lá. Então, você tem uma empresa, uma imobiliária, que era um cara do Mato Grosso do Sul, com uma proximidade muito grande com o governo militar, porque as relações são por indicação, essas coisas todas. Essa pessoa compra uma área do governo, como foi alta floresta, e monta a cidade. Quando o colonizador de alta floresta chegou, que a dona das RPPNs é filha do colonizador de alta floresta, então, assim, ele chegou, adquiriu as terras, veio abrindo as terras, e essas áreas ficam para ela. E cabe a essa colonizadora vender os lotes. Sinop, puta nome feio de cidade da porra, né? Mas é a sigla, colíder, colonizadora líder. Então, você tem as cidades que... E aí, como não é pouco, como no Brasil a gente tem essa coisa de não basta fazer, tem que dar o teu nome, né? Então, ela bota o nome da... E alta floresta, ela só chama alta floresta porque foi um concurso feito em escola. Estamos aqui hoje nas RPPNs Cristalino. A gente está indo agora na RPPN Mirante da Serra. É uma área ampla de biodiversidade. Ao todo, temos reservas que estão ao todo 187 mil hectares de conservação, que está em conservação. Então, são áreas... Temos as RPPNs, tem a RPPN Mirante da Serra, que vamos ir, a RPPN Cristalino, a RPPN Gabião Real, e a RPPN Castanheira, que é em fase de implementação. E estamos em divisa com o Parque Estadual Cristalino, que é o governo do estado que faz a gestão do parque. E assim, estamos num bloco enorme de conservação, de reservas de conservação. Então, tem uma... Apesar de tudo isso, a gente tem uma riqueza na fauna e na vida aquática, né? A flora. Então, a gente hoje ainda se alimenta muito dos recursos naturais, castanha, todo tipo de fruta, né? Então, a gente consegue, se a gente tiver que ficar lá sem contato, se ninguém for lá, a gente consegue sobreviver com o conhecimento que a gente tem da floresta e com os recursos naturais que a floresta oferece para a gente, né? Tanto na floresta quanto no rio, né? Tanto na floresta, né? Como se vendeu o discurso e se ainda vende essa história da Amazônia desocupada, vazia. Integrar para não entregar, né? Que era outro chavão que se falava, né? Então, isso é interessantíssimo. E isso colou muito nas pessoas daqui. Então, se você conversar com muitas pessoas daqui, vão falar assim, não, o que eu fui para lá foi porque não tinha nada. Quer dizer, então, você vai ter isso, né? Muito forte. Então, você tem a colonização privada, essa colonização de assentamento. E a invasão, a ocupação, a grilagem de terra ilegal. Você tem a migração dos garimpeiros para cá, que aí eu acho que tem uma... Que essa história, ela que estava sendo construída, né? E alguns autores falam aqui, alguns pesquisadores falam que, na verdade, desde a própria fundação de alta floresta, ela só foi fundada para isso que nós estamos vendo aqui. Para você estabelecer as grandes lavouras, as grandes áreas aqui. Logo após a Segunda Guerra Mundial, com a vinda dos seringueiros, né? Caçadores de gato, que chegaram na Amazônia e tiveram esse contato muito grande. E através de doença, guerra, escravidão, essa população foi quase que dizimada, né? E acabou perdendo muito das crenças ao longo dos anos. E assim, o material e imaterial que a gente tem, né? Então, o material a gente ainda tem, mas o imaterial, como a língua, ela está muito fragilizada hoje. A gente acabou, né? Por conta desse contato muito grande, só as bem mais velhas do que a água. Esses empreendimentos que são altamente impactantes. Então, eles falam que uma usina fio d'água é uma usina que toda água que chega no reservatório, ela sai, né? Ela é constante. Então, que chega a tantos bilhões, sai os mesmos tantos bilhões de litros de água ali por segundo. Já a usina reservatório, que é uma outra modalidade, você tem um lago gigantesco, e esse lago, ele acumula água durante o período chuvoso para dizer que ela não tem impacto. E tem, gente. O reservatório, olha, você acha que fio d'água, 140 e poucos quilômetros quadrados, não causa impacto? Causa um impacto monstruoso. Por que que nós não queremos hidrelétrica? Porque para nós, hidrelétrica, não é mercadoria para nós, para nós é morte para nós. Como hoje em dia, meu povo está sofrendo, não tem nada. Falam, porque lá no Sete Quedas, onde está destruído o lugar sagrado, tem nossos espíritos. Tem mais dos peixes lá dentro. Por isso, a gente está sabendo. Antes da hidrelétrica, não tinha muito rico de peixe. Tinha muito, muito peixe. Enquanto chegou a usina do Telespíris, agora tudo acabava. Porque a mais do peixe morreu. Por isso, não tem mais peixe lá. Hoje, não existe uma política, não existe algo institucional que define o que é um atingido por barragem ou não. Quem define isso, por exemplo, é a empresa. É muito louco, né? Quem define quem é atingido é a empresa que vai fazer a obra, né? Mas é quem que é atingido pelas hidrelétricas, né? E aí ele começa a dizer que toda a sociedade, de alguma forma, é atingida. Quem que é atingido? Somos todos nós que, de alguma forma, nos relacionamos com esse setor. Ela é essencial para a vida humana, ou seja, tem pessoas que, se não tiver energia elétrica, elas morrem, né? Em hospitais, pessoas que dependem. Ou seja, ela é um bem que ela é considerada essencial para a vida já. A gente criou uma sociedade numa conexão, numa simbiose com a energia elétrica. Sete horas, seis horas da manhã. E as mulheres já banham no rio. Toda hora não tem hora. Toda hora a criança banha. Toda hora, toda hora. Por isso, hoje em dia, às vezes, as crianças estão pegando também doença, né? Porque eles gostam de banhar. Porque nós índios gostamos de banhar no rio. Principalmente as nossas crianças, né? Gostam de pescar, gostam de banhar no rio. Como estamos numa área que tem grandes conflitos, né? Estamos exatamente no arco do desmatamento da Amazônia. Então, essas áreas de preservação, essas reservas particulares do patrimônio natural, que são as RPPN, o parque, e os outros parques que temos aqui na região, eles estão de fundamental importância para a gente ter, né? Essas belezas futuramente. Principalmente para pesquisa, para educação, para conservação. Então, assim, é de fundamental importância essas áreas de preservação. Nós temos um projeto chefe, que é o projeto Um Dia na Floresta, onde a gente procura colocar em contato com a natureza crianças da nossa região. Porque mesmo sendo da região Amazônia, elas não têm muito convívio com a floresta em si. Elas não vivenciam na prática o que é a floresta, quais são os animais que temos. Então, o projeto Um Dia na Floresta, ele trabalha exatamente isso. Para a gente poder colocá-las em contato, para elas terem vivências, experiências, que se encantarem com a floresta e, assim, que se encantarem aprender a cuidar e a proteger esse bem tão valioso que temos aqui. Eu venho de uma trajetória de luta social desde a adolescência com as pastorais, com as lutas sociais que aconteciam aqui na região. E aí fui para a universidade. Da universidade, comecei todo um trabalho de agroecologia junto ao Instituto Ouro Verde, pós-universidade. Trabalhar muito com um estudante dentro da universidade também. E junto com o movimento de agroecologia e uma conjuntura muito específica nossa aqui, que foi a chegada dos grandes empreendimentos, comecei junto com outros companheiros a organizar um movimento de atingir os curvas aqui na região para fazer frente, resistência à violação dos direitos humanos que estavam sendo cometidos com os nossos povos locais aqui. O Maba, ele faz uma intervenção inicialmente em organização das pessoas, de levar o conhecimento de ajudá-las a entender o que é a chegada de um grande empreendimento, o que isso vai significar para as suas vidas. Normalmente, essas informações são negadas ou há uma grande ilusão que geralmente vem junto com o empreendimento e é nutrida por ele de que a vida vai melhorar, de que o preço da luz vai baixar, que eles vão ter casas melhores, vão ter um município melhor. E em todos os casos que a gente presencia no país, e aqui não foi diferente, isso é uma grande mentira, uma grande ilusão. Na verdade, há um grande ônus para esses povos, esses povos originários que estão ali, que vão ser retirados, jogados, colocados em outros espaços, sem nenhuma organização. Então, eles são muito feridos nesse processo. E o movimento, ele age ajudando essas famílias a se organizarem, ajudando a lutar por seus direitos que estão sendo negados e violados naquele momento, ajudando a se estruturar em novos reassentamentos, a produzir melhor, a viver processos de comunidade com maior organização. aprender a cobrar os direitos que são negados e a exigi-los também bem empoderados. Não adianta apenas cobrar, mas tem que ser uma exigência com um empoderamento grande desses grupos e comunidades. Então, o movimento, ele vai atuar nesse primeiro momento dessa forma com os povos. eu sou o Luciano Scalçavara da Silva, moro no assentamento aqui no município de Nova Canaãs, no assentamento Pé Averoneio. Hoje, eu estou trabalhando na parte de assistência técnica no assentamento, com a família, a gente trabalha com o projeto de recuperação ambiental e produção. Tem uma propriedade lá no assentamento e a gente também pratica o sistema agroflorestal na propriedade. hoje a gente tem como ponto de apoio e comercialização uma feira no município, que é a feira da agricultura camponesa, é onde a gente traz os produtos e é onde a gente produz na nossa propriedade. Moro há 20 anos lá no assentamento e o projeto a gente vem trabalhando desde 2010, a gente vem trabalhando com o projeto no assentamento de recuperação e produção. Eu vou poder trabalhar lá, tá ligado? Me dava nem passagem. É, eu também não ganho nada. É, aqui ó, vai ser cenoura e beterraba, Alessandro. Cenoura e beterraba? Então, aqui no sítio, no sítio Sombra da Mata, a gente produz um pouco de tudo, um pouquinho de cada coisa. A gente tem a atividade principal é o leite e o derivados, né, que é o queijo, nossa principal fonte hoje no sítio é a produção do queijo. A gente entrega tanto no supermercado, né, no que é um dos maiores mercados aqui da cidade, e faz entrega para os hotéis. Aí os hotéis, hoje eu estou entregando para vários hotéis, tem, e também vendo para as pessoas, que é os clientes, né, e também vendo no sítio, faz entrega, eu faço as vendas pelo sítio. e depois, aí vem as outras atividades, no caso, vem a horta, que a horta a gente já tem uma certificação hoje, né, no sistema de agroecológico com certificação de orgânico, e já essa parte da produção, ela é mais focada direto com o consumidor mesmo, a gente não tem como estar vendendo no mercado também, mas a gente prefere essa ligação com o consumidor, porque as pessoas vêm muito aqui, e a partir do momento que eles vêm aqui, você tem aquele vínculo, e eles querem os produtos, então a ideia da gente é estar trabalhando com aquela, tipo a cesta de assinatura, para fazer entrega uma vez por semana, direto na casa, porque a gente tem muitos amigos, muitas pessoas que querem o produto, mas assim, às vezes vir aqui no sítio é longe, então a gente está meio que pensando nesse tipo de projeto, de fazer as entregas nas casas e tal. E também tem o Cisco, que tudo vai para o produto da gente, tanto o queijo, quanto as verduras e os derivados. E aí a gente tem tudo, esses aí é mais o comercial, agora para a parte da subsistência a gente tem o safes, tem o mel, tem, então a gente inventa várias coisas aqui no sítio. Para a produção, a gente está procurando esse tipo de produção sustentável, que tenha um, que uma coisa, que nem assim, exemplo, aqui na horta, a gente faz a limpeza da horta, termina, você joga ali para a galinha, a galinha bota o ovo, tem o frango, aí tem o esterco que vem para a horta, tem a vaca que faz o cocodelo, a gente faz o biofertilizante que joga na horta. Então, a gente está procurando ter essa interação do sítio todo, porque dá bastante ponto de obra, sim, mas só que é o jeito que a gente está conseguindo agregar, diminuir custo, diminuindo o custo a gente tem maior valor na produção, a gente ficava ganhando mais na produção. o brócolis, também está vindo bonitinho, as folhas depois do replante estão vindo bonitas. E aí a gente está fazendo um novo teste que é com a cobertura, com o material picado da Energiza. Não mexer mais esses canteiros, a gente não quer mais mexer revolver, sempre colocando matéria para não ter o trabalho de revolver e também não matar as minhas, porque eu coloquei minhoca, e assim, eu sempre tive uma paixão muito grande pela sua indígena e quando eu soube da notícia que eu ia para a comunidade eu não dormi. Eu fiquei uns três dias sem dormir e sabe o que eu vou levar e o que eu não vou levar e fiquei preocupado de como chegar na comunidade, qual seria o meu comportamento se a comunidade não ia gostar do meu trabalho, que falava que o professor não parava na aldeia, que ficava lá quatro meses, um mês e voltava, que não parava o professor nenhum que tem essa questão da aceitação da comunidade que é muito importante, todos têm que ter aceitação no seu trabalho, né? Então todas as preocupações passavam pela minha cabeça e quando eu cheguei lá que eu senti a comunidade, eu me apaixonei, né? Biólogo, no meio daquilo tudo e esse contato com a antropologia foi muito importante para mim e eu aprendi muita coisa. Hoje eu sou maior do que eu era antes, né? Graças ao que eu vi, o que eu senti lá dentro. esse local aqui, Igapó, porque o rio enche um pouco, né? E aí pega a água, esse local onde pega um pouco de água que fica assim se chama Igapó. Três tipos de vegetação aqui. Igapó, terra firme e um pouquinho de cerrado, já chegando lá em cima. Então eu tenho muita experiência, porque tem biólogo que faz perguntas para a gente e eles sigam, né? todo mundo assim, minha experiência, eu não sou biólogo, mas tenho muita experiência, por isso que eu trabalho muito tempo aqui. Todas as pessoas que vêm aqui, a gente aprende com eles e a gente ensina muita coisa para eles também. Eu sou guia cristalino há 18 anos já, né? E sou guia piloteiro. antes eu era, meu pai era seringueiro, depois fui ser garimpeiro, depois do garimpo que eu vim mexer com, assim, vim para cá, seguir. Nos anos 80, foi criado um assentamento de reforma grávida. O governo, na época, foi nessa mesma que veio o pessoal do sul, criou o assentamento, que no caso era a Gleba Renascer. Uma Gleba, o Gleba é uma extensão grande de área, pega uma faixa de área ali, engloba diversas propriedades, uma área muito grande, né? O sindicato não podia se reunir naquela época, isso está nos livros, tudo. Aí, o único lugar ainda que conseguia reunir grupo, mobilizar alguma coisa e reunir, era nas igrejas. E aí foi onde criou a comissão pastoral da terra. Aqui na região de Alta Floresta, os primeiros movimentos que se articularam foi um movimento de jovens, que era uma pastoral da Igreja Católica, era a pastoral de juventude rural. Foi daí que veio toda a bagagem política e o início para os trabalhos aqui na região, pensando nessa atuação que a gente vinha construindo ao longo do tempo. e aí a pastoral era um grupo de juventude que fazia uma leitura crítica sobre o campo brasileiro, e ele trazia um pouco essa dinâmica macro de onde nós estamos e por quê. E toda essa realidade extremamente agressiva e você não vinha aqui nessa região pontos mais fortes de resistência. A questão da grilagem, que aí quem não morria com malária era assassinado e tem histórico de pessoas na época que foi, mataram a família inteira e jogou dentro do chiqueiro para os porcos comer. Para mim, era como se fosse um irmão. E aí eles pegaram o olho na estrada, ele estava de moto, parou, desceu da moto, botou o pezinho, tudo, aí ele estava com a força, machado, botou no chão, enrolado no saco e aí fizeram eles dois deitarem no cão e atirou no outro, atirou na nuca e provavelmente ele deve ter levantado para olhar e atirou dando o olho dele. E aí, então assim, era por nada, simplesmente eles queriam matar as lideranças, mas como eles não conseguiam, porque as lideranças sabiam que eram juradas de morte, não dava mole para eles, não falavam de ir, ninguém sabia a hora que saía, não era tudo, e aí eles matavam os próprios acampados, para ver, porque cada um que morria ali no acampamento, a maioria do pessoal falava, quem que é o próximo agora? Então criava, então muita gente desistia, com isso o acampamento foi aí enfraquecendo. até 2007, foi 2007 os últimos casos, até 2007 a gente perdeu os sete companheiros, então foram assassinados. E a MPA, iniciando alguns trabalhos no canto, a Pastoral da Terra, ela já tinha uma caminhada bem maior, ela é meio que uma mãezona dos movimentos, muitos movimentos são dissidentes da própria Pastoral. O MPA, que a gente chama que é um primo do MST, que é para lutar depois que está dentro da terra, organizar associações, organizar a produção, organizar a comercialização, e aí também surge do MPA várias outras organizações, várias, e aí tem as pastorals, como o Renato já citou, Pastoral da Juventude, aí tem as pastorals da Saúde, por exemplo, então tem diversas pastorals. E a CBT, ela também não é católica, apesar da grande maioria das pessoas que estão à frente dela é da Igreja Católica. mas ela aí é ecumênica. O movimento Atingidos por Barragens ele nasce desse contexto ali de ditadura, logo depois da CBT, MST, com uma pauta talvez muito específica, que são as populações que eram atingidas pelos grandes empreendimentos de barragens. Eu e o Alisson a gente sempre foi bem curioso, mas a gente teve muitas ajudas dos projetos, que foi o que a gente viu a oportunidade de voltar para o sítio e implantar o que a gente sempre teve vontade. Teve as capacitações, teve as assistentes curtas, essas coisas, então a gente sempre está participando. E internet, tipo assim, tem uma curiosidade, vê alguma coisa, procura, pergunta, tem o Alexandre, tem os meninos, tem o pessoal do ICV, do IOV, tem a IF, a Embrapa, a gente está enchendo o saco de todo mundo. primeiro foi o Olhos da Água da Amazônia, depois teve o IOV, o ICV, que são projetos assim, nessa área ambiental. Da semente, você entra com a mão de obra, você tem que plantar, teve ajuda na parte de cercas, essas coisas para manter as áreas. Então, a gente sempre teve os apoios, sim, das ONGs, tal, e fazer. A gente fez e aí agora, no momento, a gente já está colhendo os frutos. Eu nasci no sítio, estudamos, tal, e fui morar na cidade. A gente ficou um total de quase 10 anos fora, em Alta Floresta e depois eu fiquei 8 anos em Sinop. Hoje, já não é só eu e o Alisson mais. É eu, o Alisson, meu sogro, minha sogra, todo mundo se envolvendo. Eu já tenho, tipo, tive que já arrumar uma pessoa para me ajudar no queijo, tem outra pessoa para me ajudar. Então, são pessoas daqui da região, aqui da comunidade, que com isso a gente vai fortalecendo a própria comunidade, o próprio meio rural, né? Ao invés da pessoa ir lá trabalhar, às vezes, lá na cidade, está aqui na propriedade. E, assim, a gente fica feliz, porque eu acho que, assim, um diferencial que a gente está fazendo também é procurando, é, está produzindo produto, industrializando o produto aqui. Isso agrega valor e a gente consegue se manter no sítio. O Instituto tem uma linha de ação que está vinculada ao Centro de Pesquisa em Agrofloresta. Então, a gente apoia sementes, a gente apoia o plantio, a gente apoia a venda, a gente apoia microcrédito e a gente também apoia a pesquisa. Então, a gente tem o que a gente chama de Centro de Pesquisa em Agrofloresta, que é um espaço virtual. Basicamente, é um espaço para a gente juntar demandas de pesquisa que a gente recebe dos agricultores com instituições de pesquisa que tenham interesse em trabalhar com isso. A gente recebeu, nos últimos quatro anos, mais de 50 pesquisadores, sejam estudantes de graduação, estudantes de pós, pós-doc, professores, e que a gente a gente monta as pesquisas de forma articulada entre agricultor, equipe técnica do IOV e instituição de pesquisa. De tal maneira que cada pesquisa ela responda a questões acadêmicas relevantes, mas ao mesmo tempo que ela esteja amarrada muito forte com demandas concretas daqui. E se não fosse o apoio, esse tipo de apoio que a gente teve, eu acho que talvez nós nem tínhamos voltado para o sítio. Porque, quando a gente foi embora, a gente tinha vontade de fazer isso. Só que naquele momento não dava porque tinha que tirar um dinheiro que não tinha. E quando a gente viu a ajuda dos projetos, que a gente viu que tinha possibilidade que a gente voltou. Depois de um determinado momento, quando o IOV começou a ganhar cor, a gente começou a ter acesso a alguns editais, a alguns recursos que conseguiu levar o IOV para uma outra dimensão. Mas aí também começa a mudar a instituição porque uma coisa é ser uma coisa ativista, que não tem financiador, que você não tem que prestar conta, que você não tem quem, de certa maneira, também direciona o teu trabalho. Porque quando tem alguém que paga, de certa maneira, você tem que negociar com ele o que vai ser feito. Como ninguém paga nada, você faz o que quiser. Então, nesse segundo momento, a gente começa a ter acesso a alguns recursos pequenos e pulverizados. E, num terceiro momento, a gente passa a ter acesso a muitos recursos. que foi a colância do Fundo da Amazônia, que a gente aprovou o primeiro projeto em 2010, que para a gente foi o maior projeto até então, era o projeto de 16 milhões de poucos, que a gente vai trabalhar há três anos. E, em 2014, a gente aprova um outro projeto no Fundo da Amazônia, já ainda maior, de 16 milhões. Então, o IOV, ele vai ganhando corpo não só em termos de ideia, mas em termos físicos de estrutura. E, agora, a gente está vivendo um quarto momento, onde tudo isso está sendo desconstruído pela política atual. Então, o Fundo da Amazônia, que a gente estava negociando um fase 3, que a gente ia ampliar esse movimento para 12 municípios. A gente estava estimando envolver pular de 1.500 famílias para 5.000 famílias. Só que, agora, com essa história toda de Fundo da Amazônia sendo colocada em risco, não vai existir mais isso. Ou, se existir, vai ser daqui a alguns a alguns anos. Eu falo diretamente da aldeia do município de Jacarecanga Parada, a terra do Jacarecanga. Desse lado fica o município de Jacarecanga, do outro lado do rio Telesquia nós temos o município de Apiacada, estado de Mata Cruz. O conhecimento científico é muito importante, a metodologia utilizada pelas universidades, os artigos científicos, mas também que essas comunidades tradicionais têm muito a nos ensinar, principalmente pelo conhecimento tradicional associado, que é transmitido de geração para geração. Muitas vezes a universidade desconhece esse conhecimento dos povos tradicionais, dos povos indígenas, lembrando que são pelo menos 302 etnias no Brasil, 505 territórios, mais de 200 línguas, atualmente 180 línguas faladas, já perdeu algumas dessas línguas, os costumes e a cultura, está se perdendo sem o conhecimento de muitas pessoas, principalmente as pessoas que moram nos grandes centros urbanos e que desconhecem as comunidades tradicionais. O Brasil desconhece o Brasil. E eu fico muito feliz que até hoje meu pai também tem outra consciência, porque meu pai veio junto com meu avô. E eu acho muito bonito, por conta que ele tem que se preocupar com o Bé. Hoje em dia ele cuida melhor das áreas de preservação permanente, das APPs, ele até trabalhou com rotação com gado de leite de forma sustentável. Então assim, eu olho para ele e assim, nossa, quem diria que meu pai um dia está fazendo isso, sabe? Que orgulho, dá orgulho! Uma grande mudança que a gente imagina que é a mudança do modelo energético. A gente quer um modelo energético que seja realmente feito para as pessoas. Queremos um modelo energético que as pessoas tenham o poder, nós vamos decidir como ele vai ser realizado, implantado, distribuído, planejado. Quem é que lucra? Enquanto a gente paga em torno de 880 reais no megawatt, não são todos os estados que cobram esses valores, mas Minas, por exemplo, chega até mais do que isso. Enquanto um consumidor poderia pagar um valor de uma estatal, por exemplo, de 30 reais no megawatt, como já foi ofertado quando as empresas eram estatais. Inclusive foram até anunciados por governos anteriores que haveria uma redução. Não é o povo e nem é o governo, são as grandes empresas. E elas tomam essa decisão. E elas não consultam o governo, elas não consultam o povo, não consultam a população. E a população fica totalmente refém disso. O que nós queremos é a construção de um projeto energético que as pessoas decidam sobre isso. Elas decidam como fazer barragem, de que forma, onde vai fazer, ou se não vai fazer, se essa é a matriz energética principal. Em suma, nós queremos que as pessoas tenham esse poder, que possam ter decidido com toda a sociedade brasileira e não com um grupo de quatro ou cinco grandes empreendedores. Então essa é uma grande luta do movimento, que ela vem somar com outras grandes lutas populares também dentro do país. E a gente vai somando tudo isso na construção de, quem sabe, uma sociedade diferente para o nosso futuro, futuro dos nossos filhos e netos, uma nova forma de viver em sociedade. Depois que está na terra, acabou a luta, na verdade é ali que começa a luta. Que é a luta por crédito, a luta por uma série de políticas públicas. Nessas horas que a gente faz o produto e tem ali para a pessoa comer, né? A gente vê que a pessoa fala, nossa gostoso, o leite tem um sabor diferente, o milho tem sabor de milho. Então a gente vê que esse tipo de trabalho é um diferencial muito grande. E é muito legal isso, porque é um produto que a gente gosta, que a gente quer para a gente. Na verdade não é um produto, é um alimento, né? A gente está fazendo para a gente e está oferecendo para quem vai consumir também. Gente, o meu abogu quando ele chegou aqui, ele matou toda a propriedade dele. Ele não tinha noção disso e ia ser um problema para ele, e que foi um problema para ele. Então assim, hoje em dia a população da florescência está bem mais consciente do quanto é importante cuidar, do quanto é importante preservar o que temos aqui. Lógico, tem um ou outro que não pensa muito nessa questão, mas assim, eu acho que em comparação ao início, em comparação ao trajeto que fizemos até hoje, melhorou muito. Nossa cultura, isso é muito importante, que a gente não pode perder a nossa língua, isso é muito importante para nós, mas tem alguns nossos jovens que estão esquecendo a própria nossa língua, por isso a gente sempre valoriza os nossos jovens, para eles aprenderem, para eles não esquecerem nossos tradicionais. Hoje em dia a nossa minha aldeia mesmo tem jovens pajé que estão aprendendo, parteras também, e tem mais as mulheres, guerreiras, chefe das guerreiras. Por isso nós estamos guardando isso daí, para nós viver, não são para nós, nossas futuras crianças estão crescendo, é para eles que nós estamos defendendo o nosso floresta. Nós somos oito mandurucos que estão fazendo três enfermagens, quatro o direito que estamos fazendo, e como nós três estamos fazendo enfermagem, e quatro estamos fazendo, cinco estão fazendo o direito. quando a gente terminar essa nossa faculdade, a gente vai voltar para ajudar o nosso povo. Isso que é nosso objetivo, para ajudar o nosso povo, porque hoje em dia nós estamos precisando muito para estudar, para defender o nosso povo, para orientar o nosso povo aqui, o caminho, para trazer, porque nós indígenas não entendemos muito ainda as palavras técnicas que a gente fala, como vocês falam muito em português, por isso que a gente está aqui estudando, nós estamos escolhidos pelos nossos cacinhos para estudar aqui. As nossas comunidades são mais comidas tradicionais para nós, porque isso é o que a gente mais come, por isso a gente defende muito as nossas florestas. Se o peixe vai acabar, ou quer dizer, quando o rio vai ficar destruído, contaminado, os peixes vão sumir tudo também. E agora, o que vai comer depois? Quando a floresta vai ficar tudo desmatado, tudo vai destruído, e aí com certeza esses animais vão morrer tudo. O que a gente vai comer depois, quando eles vão morrer tudo? Com tudo isso que vem acontecendo, o governo dificultou bastante para a gente, enfraquecendo a FUNAI, enfraqueceu a saúde, enfraqueceu a educação, então para a gente teve esse impacto muito grande. Difícil, porque a gente não tem terra demarcada e está esse processo parado com a entrada do novo governo. A grande dificuldade hoje e a briga nossa é pela demarcação da terra. E aí a colonizadora, que foi os mesmos colonizadores, que nem de Alta Floresta, de Osto da Riva, Norberto Soantes, que foi lá da região do Araguaia também. Os maiores matadores de índio, isso não está nos livros, mas foram os maiores assassinos de indígenas. Você com uma vinte boa e um pouco de coragem, você tinha a terra que você quisesse. Música 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 Música